Música Hora de menina dos olhos aqui no programa E hoje nós vamos falar do Skin Buster A gente sabe que com o passar dos anos A gente vai perdendo os volumes no rosto Em função da gravidade, não é? E daí vai descendo, não é? Vai descendo, infelizmente Mas graças a Deus hoje existe tecnologia, né? E Skin Buster é tecnologia Hoje a gente trabalha, eu particularmente gosto muito da Biometil Eu sou parceira da Biometil já desde que eu abri o estúdio E eu acho eles impecáveis na qualidade Mas vamos falar um pouquinho mais do Skin Buster Que não é invasivo Ele é semi-invasivo, porque ele é intradérmico Ele é bem, bem, bem suave Hoje a gente tem a opção de fazer uma caneta de pressão Que daí não tem agulhas, pra quem tem pânico de agulhas, né? Mas o que é o Skin Buster? As pessoas ligam assim, mas o que é esse Skin Buster, tá? O Skin Buster é um polivitamínico A base de ácido hialurônico de vários pesos moleculares Desde o baixíssimo peso, pra aquela hidratação extremamente profunda Quanto os polímeros um pouquinho maiores Porque mantém a hidratação e a volumização na pele, tá? Ele não é um pranchedor, ao contrário do que as pessoas pensam E também não é só pro rosto Hoje eu tenho cliente que faz nas mãos, faz colo, faz pescoço Eu tenho pessoas que fazem, por exemplo, uma pessoa que ela tinha o bumbum muito ressecado Em função de calça de brilho Também fez algumas aplicações no bumbum Então já passou aquela de que o Skin Buster era só pro rosto, né? E assim, o que que ele é? Ele é ácido hialurônico puro De altíssima pureza Que dá aquele resultado que a gente sempre busca Manter a hidratação Muito indicado antes de Botox Antes de preenchimento Por quê? Porque o preenchimento ele também é um ácido hialurônico, né? De alto peso molecular O que que acontece se tu coloca ali sem fazer uma boa hidratação? Ele começa a roubar a tua pele Ele vê que tem coisa boa aqui, né? Claro Ele começa a roubar aquilo dali Então o teu preenchimento acaba durando menos Hoje a gente sempre tem essa protocolagem De antes do preenchimento Indicar sempre o Skin Buster Pra quê? Pra que ele faça com que o teu preenchimento não seja roubado da tua pele Então ele se mantenha mais Tu acha que é por isso que Eu posso até estar falando uma bobagem, né, Saninha? Mas tu acha que é por isso que tem muitas pessoas que reclamam Ai, meu Botox não tá durando nada Meu preenchimento não tá durando nada Exatamente Então o ideal antes de fazer qualquer aplicação É fazer uma aplicação de segurança Sabe que eu me formei no Instituto Fama, né? Com o doutor Diogo Mello E ele sempre diz assim, ó Soninha, não adianta tu vir aqui fazer Botox Sem tratar a pele O Botox, ele não é um tratamento Ele é um relaxador de musculatura O que que vai tratar tua pele? É o Skin Buster, é o peeling químico Então o doutor Diogo, ele jamais chega e aplica o Botox E ele ensinou todos os alunos dele de lançar Vamos tratar Por quê? Porque daí o teu Botox vai durar mais Claro Tu vai ter um melhor resultado Tu vai ter uma aparência melhor daquilo ali Porque não vai tá só uma linha paralisada Vai tá uma pele bonita e tratada Então eu aprendi bem, né? Com o doutor Diogo Assim, eu amo ele de paixão É um professor maravilhoso E eu aprendi bem Então o Skin Buster é o amado das mulheres E a gente tá começando já agora Todo esse mês de junho Com uma promoção mega especial Com uma parceria aí bem bacana com a Biometil Mas os homens também podem fazer, né? Os homens podem fazer E assim, muito adolescente também está começando a fazer Porque ele também ajuda bastante Naquele momento ali da acne, né? Claro Ele ajuda bastante, assim, quando tá com muita acne Ele ajuda a manter a hidratação Porque óleo não é hidratação, né? Claro Então o adolescente ele tem aquela pele oleosa Que não está hidratada Não, ao contrário O óleo ele tem uma tendência a tirar água da pele, né? Então tem muito adolescente Tem muito tratamento hoje Que se faz em adolescente Pra reposição de água Pra melhorar o aspecto da acne E passar por aquele transtorno ali da adolescência Então assim, ó, gente Skin Booster já, né? Skin Booster é vida E assim, ó A Saninha disse E ela é que manda Que pras Nossas telespectadoras aqui do Feminíssima Tem uma promoção especial Muito especial Mas tem que dizer Eu vou mais longe, Saninha Eu posso ir mais longe? Assim, ó, gente Aproveitem Os maridos que estiverem assistindo aqui o programa Deem um vale-presente De Skin Booster do Dia dos Adorados Porque eu acho que tá valendo A avaliação Qualquer avaliação na Menina dos Olhos É gratuita Então você pode ir lá Fazer uma avaliação Fazer um plano de tratamento Exato Temos ótimos descontos Que tudo é possível Dois endereços, ó, pra vocês Um na Bordini E outro na Professora Duplan Ali bem pertinho do Hospital de Clínicas Queremos todo mundo lá